MÚSICA Sobe Olá, Victor, deixa o toque aí, rapaziada Oi, vou deixar o nome do MC, eu quero muito barulho, certo? Cola pra cá Iso Bac Versos Pirniceu Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vocês são fodas Aí o resultado tá chegando O japonês mais bravo do mundo Maria, eu vou brigar aí com vocês Você não deve Você não pode, velho Você não deve Aí, pô, pô, certo? Pique, você comece e se norma que você termina Quem quer matar a boda e tu quer? Ae, só quem pina um pimpa na vida Vai levantar as dores no boda, certo? É, é, é DJ, ele vai levantar as dores no boda Ele vai levantar as dores no boda Ae, só quem pina um pão Ou, ou, ou Vem, 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 vem Você fez o seu portável aqui, então Mas só deu o xinarte O que vocês querem ver? SONQUES! E se foda no chiné, nós só usa cortar O que vocês querem ver? SONQUES! OU! 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 É caralha! É caralho! É caralho! É caralho! Ótimo! Ótimo! Já o meu coração nunca a dispensa Vou pro mundo pra deixar os babular aqui sem cabeça Vou tipo pra fazer Pronto pra ouvir o parit Que o ouvir dizer vai ter sido pro fogo de champ Ficou pro nitido Foi um pouco pela equipe tipo MC Eu não apreço na voadora Galvador tipo UQM Então pode botar terceiro aqui, só pra impensa Porque a roupa tá vendo, seu roupa atua, não faz diferença Não faz diferença, porque o homem sabe que é competente Até porque me cortava besteiramente Vou te bater, sabe por que você vai perder Você é o Luquim, você é o Luquim, tá rindo de você? Quem? Para entrar na visão do irmão do nosso, não te sai ninguém Todo mundo aqui tá gritando parça Enquanto não brinca, fizer no acus bem, o guarda risada Ele tem um pra matar, é igual o Coringa Eu tô Coringa, mas que eu tô improvisando Só que eu tô no percurso, tô tipo o Uiço Porque ele mata a passando Se você tá rindo, se tá rindo, não é porque você tá vendo a camarada Sendo Coringa tem um problema, eles também apanham o peronismo Não faz sentido, tu tá vendo quando você é um cusão Eu me sinto quando, você é Uiço, só que não foi meu irmão Esse que é de tu curta, tu tá vendo que é tipo relaxa E faz eu, você vai pra na casa, você faz o Uiço, então é de marcha Ha ha, então é de marcha Sabe quem cê se fudeu, por quê? Já nao te naixa, ó, disse esse fudeu Por quê? Sou tipo banda, não sei quem é que eu tô cusão Porque de banda eu tô de curta, a sua mente vai com que fusão Tudo bem, tudo bem, tudo é belo que você tá bem E não é morte não, eu sei que é valente Sai um pouco que a vida entende Manda no F, é do MC Você é com quem companheira, porque você é só um desenho Eu sou pro Ciri É isso Ô Stefan, pode ser correto pra dar um saldo aqui Uma ajudada O som acho que tá muito alto Tá dando mal pro proponê, tá meio foda Mas é isso, desculpa eu as MC, certo? Forna de rimas Quem achou que me dizia coisa superior Faz muito barulho Diferentemente, barulho pra quem Conte as rimas de Snowbox Por vocês Mas quem dizer, jurados, 3, 2, 1 Bigs é 1 a 0 E tudo que vai Força Ei, peraí Me dá um mic desnormar com isso aqui Ei, ei Aumenta aí Ei, 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 pra baixo Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei Ei Ei, ei, 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 ei É isso Vou dar pro chefe do rádio certo Aê, família Aê, família Mesmo energia Levanta as duas mãos, certo? Boa energia DJ Rap Começou pra falar um bicho fabuloso aqui Quero ver a vibe de todo mundo, certo? Ei Deixa eu puxar assim, ó Pa, pañ, pao, pañ Pa, pañ Esti coelé zi biquie Coelé zi husha xasha Qui matou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Tu limo coelé zi biquie Vai coelé zi husha xasha Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer É ite Vom, o, o Rima de 3, 2, 1, Rima! Mas só me faz diferença na duta, eu explico na parada A gente começou o país junto, mas toda vez a câmera nunca tava em casa Ou será que tu montava em cima do palco? Será que você já tava no teatro? Será que é porque você era tão fraco e tão parça? Tu tá vendo como é que no argumento te mastigo? Peixe pequeno fazendo meu nome, você lá pintado aprendendo comigo Oh, 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 oh Realmente não comecei no banco, e tu quisesse nem eu sou quem te iria Se você não escutou, eu não lembro, quando foi o começo numa praça vazia Oh, eu não tinha que fazer, por isso mesmo que eu já sou esperto Queria entender aquele vento, porque você mora na praça e tu mora no pé De fato moro na praça vazia, só que sempre teve bar em si E por isso que quando eu te vi, até hoje eu nunca entendi É uma questão de quem já tem o corre, é uma questão de quem vem pra deprir Abraça à mão já tava vazia, eu foda você que tá cheio de si Oh! Rima não grave, se não for suficiente Por que eu não bato minha nave e eu sou mais eficiente Sabe por que eu tenho experiência? Porque eu sou sujeito homem A experiência que eu tinha na praça, em bacapela E você me confone, pô! Só que mesmo assim você não consegue elabora a resposta Você rima até sem microfone é o volume e outro é a mesma bosta O que eu não estou te entendendo, tu está vendo ele é só argumento Você manda um experimento, porque você manda eu sou um instrumento Eu sou um instrumento, rimo em cima de qualquer instrumental Mas domino quatro elementos, porque eu sou do rap que é o degrau Mas tudo bem se você não entendeu Por que você não manja do assunto Geralmente se eu aumento minha voz É porque o nível vai aumentar junto Essa eu nunca vi E é por isso que o meu amigo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá você, você termina E aí família, numa humildade A gente vai anotar o round, certo mano? A gente vai anotar o round Tá suave? Tá suave por vocês? Então é isso, desculpe irmão, o bagulho é louco O bagulho acontece, é isso Vamos votar então, certo? Quem começou foi o Snormax, quem terminou foi o Big Z Barulhos, barulhos pra quem gostou Das cimas do Snormax Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou Das cimas do Big Z Por vocês tá dando um pouquinho mais Big Z Jurados, 3, 2, 1 1 pra cada É isso, foi 2 a 0? É isso, 2 a 0 Tamo junto, pega o microfone direito Valeu o Snormax, você é monstro